Quantos casos, quantas denúncias foram nesse primeiro trimestre? Bom, o total foram 21, 1.021 denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes nesse primeiro trimestre através do DISC-100. São os dados fechados que a ouvidoria nacional conseguiu compatibilizar já. Esse número é 1,6% mais baixo do que no primeiro trimestre de 2014. Agora, de qualquer maneira, é um número muito elevado, sendo que as principais denúncias são negligência, violência física, violência psicológica e violência sexual. No que diz respeito aos casos de violência sexual, eles foram 4.480 casos, o que também é extremamente preocupante. O mais grave é que 58% desses casos, os principais suspeitos da violação do direito são os pais ou as mães. Então, isso revela o quanto ainda temos que caminhar para ter uma cultura de respeito aos direitos das crianças e adolescentes do nosso país e o quanto é importante que as pessoas encaminhem as denúncias, seja ao DISC-100, que todas as denúncias que chegam ao DISC-100 em menos de 24 horas nós encaminhamos a todos os órgãos responsáveis, mas também as pessoas podem fazer as denúncias junto aos órgãos lá das suas comunidades para que as providências sejam tomadas e quem eventualmente pratica alguma violência contra criança e adolescente seja devidamente responsabilizado. Ministro, em relação ao ano passado, a gente tem o número de que no ano inteiro foram mais de 24 mil casos contabilizados e só no primeiro trimestre foram 21 mil. A que você deve ver esse aumento tão grande? É realmente necessário? Não, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, nós temos uma queda de 1,6%. Esse é o dado. Nós estamos aqui comparando o primeiro trimestre de 2015 com o primeiro trimestre de 2014. Então, é importante também dizer que cada denúncia pode conter mais de uma violação de direito. Então, esses dados todos têm que ser devidamente analisados. O importante é que, apesar de uma redução de 1,6%, o importante é que 21 mil casos de denúncias ainda é uma estatística extremamente elevada e que precisa ser combatida a cada dia por todas as pessoas. Por isso que nós precisamos levar uma cultura de direitos humanos para o conjunto da sociedade e fazer com que os casos que as pessoas tenham conhecimento de violação de um direito de uma criança ou adolescente sejam devidamente denunciadas. As pessoas podem, inclusive, denunciar no Disque 100 e, se quiserem, que haja a privacidade, que não apareça o nome de quem denuncia, isso é possível. A pessoa pode, ao fazer a denúncia, dizer que quer manter a sua privacidade. Você acredita que a cultura brasileira promove essa violência? Eu diria que sim, eu acho que há uma banalização da violência, né? Inclusive, eu acho que há um debate a se fazer, inclusive, em relação aos meios de comunicação. A gente ainda vê programas que, de certa forma, estimulam a violência, até programas infantis, né? Se a gente pegar um desenho infantil e analisar, muitas vezes, quantas violências são praticadas nesse desenho infantil, é estarecedor. Sem falar também em programas, né? De rádio, de televisão, onde os âncoras desses programas, muitas vezes, estimulam a violência ou banalizam a violência lá estabelecida, né? Então, nós precisamos, de fato, combater essas formas dissimuladas que estimulam a violência de todos os meios, né? Ministro, em relação especificamente às denúncias de violência sexual contra crianças no ano passado, em comparação primeiro trimestre do ano passado, o senhor tem esses números? Não, eu peguei aqui o dado da estatística mais geral, né? Os dados mais completos, eles podem ser acessados no site da Secretaria de Direitos Humanos para fazer esse comparativo. Legenda Adriana Zanotto